Vírus da Paixão 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 Eu vou fazer de uma maneira engraçada Vou fazer de um bocão Um toquinho da guitarra Vírus da Paixão 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 Ao vivo! Fisco grato 2007 É vírus apaixonou? É cinema Bora dançar! Bora dançar! Vamos, gente! Bora, nego! Simão! Passa e cor, passa e você coxa Eu quero dançar Eu não sou de ninguém mais Passa e agora quer voltar Não quero te aceitar Eu tenho medo, eu vou dar atrás Mas vou te esquecer, você vai ver Eu não quero ver você na minha história Eu vou te deletar da minha vitória Essa é a sua vez que deve melhor assim A reclamada de você em mim Simão! Eu não sou de ninguém mais 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 Marcando presença Olha lá, subiu Porra no chá Assim como se você for Juro queira não foi Eu não sou ninguém mais Assim eu posso voltar Eu quero te acertar Eu tenho medo de te acertar Se eu te esquecer Você vai ver Eu vou te dar Eu vou te fazer Eu vou te dar Na minha história Eu já tô mexendo Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Na minha história Eu vou te dar 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 Virou minha cabeça, virou minha cabeça Deus azul te faz com que eu esqueça Se mora, só que eu viro, só fecha Direto da Espoca, grato 2 e 7 Virou minha cabeça, virou minha cabeça Deus azul te faz com que eu esqueça Virou minha cabeça, virou minha cabeça Deus azul te faz com que eu esqueça Virou minha cabeça, virou minha cabeça Eu sou azul e faço com que eu esqueça Virou minha cabeça, virou minha cabeça Eu sou azul e faço com que eu esqueça Esse contrato da missão Sucesso! Vamos tirar o pézinho do chão E as menininhas apaixonadas Puxam meu metal, vamos puxar meu metal E a metaleta é muito legal E a festa já vai começar e todo mundo vai dar lá A festa do cabide com roupa não pode entrar A festa santa é boa, quem não viu, chega pra ver Você vai ver aqui o que não viu lá no apê A macharada tá chegando, querendo ganhar na hora Se vacilar, veste a roupa e vai embora A festa aqui é boa e não tem hora pra parar A festa aqui só para quando o dia clarear E a mulherada já vem, não quer nem saber da hora Se vacilar, veste a roupa e vai embora A mulherada já vem, não quer nem saber da hora Mas se vacilar, veste a roupa e vai embora E a mulherada já vem, não quer nem saber da hora E a mulherada já vem, não quer nem saber da hora E a macharada tá chegando, querendo ganhar na hora Se vacilar, veste a roupa e vai embora E a mulherada já vem, não quer nem saber da hora Se vacilar, veste a roupa e vai, não quer nem saber da hora Mas se vacilar, veste a roupa e vai embora Eu quero ouvir, eu quero ouvir Esse sentimento que maltratou e feriu meu coração E a mulherada já vem, não quer nem saber da hora E a mulherada já vem, não quer nem saber da hora Que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução Até que me convincente que agora estou só Confesso que também senti a sua dor Agora já é tarde que não quer que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estrangou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todo o seu tempo Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração Tantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto aqui estou Lembrando a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução Até que me consente que agora estou só Confesso que também senti a sua dor Agora já é tarde que não quer que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estrangou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ao vento Agora arrependido diz que quer voltar Vamos no chão! A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração Iro da paixão Iro da paixão E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Eu quero ver sem aprender esse novo swingado E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Eu vou sem aprender esse novo swingado É na batida do pandango, do samba, do randeirão Do pasto, da morão, de lugar, da do sonsão É na batida do pandango, do samba, do randeirão E na toque onde eu quero ver a brudidão E quer beber? Vamos fazer bebê agora A glória agora e quer beber Vamos fazer bebê agora E quer beber? Vamos fazer bebê agora Nos braços de amore da paz Ele não vem a hora e quer beber Vamos fazer bebê agora E quer beber? Vamos fazer bebê agora E quer beber? Vamos fazer bebê agora Nos braços de amore de ametaleia Tem uma leda com o balão O swing mais gostoso miro a deu É o viva vírus da paixão, pancadão O batata amexão e ametaleira vai Ligotinho, CDS, gravando tudo Ao vivo! Bora, gente! Olha que ela me pede, me pedindo pra voltar E na minha burro que ela não pode mais entrar Ela me pede, me pedindo pra voltar E na minha burro que ela não pode mais entrar Eu vou passar na casa dela, arrudeado, viadinha De carro novo e vou dar uma... Eu vou sair de carro novo, acompanhado, viadinha Eu vou passar na casa dela e vou dar uma amizade E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer ele não tem hora E quer beber? Vamos morrer Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer ele não tem hora Ao vivo! Bota mais uma, meu madeira, vamos jamais jogar Lua Promoções É a ver dos traduções Realizando Expo Grato 2007 Espírita um pecadão Puxa o meu metal E a galera passou Eu que tá lendo Sabe esses dias que tu acorda de ressaca O uísque falso doidão Sua roupa tá cheia de fome e as carruvas tá na cama Olha o dia que a orgia tomou conta de mim De mim Olha que eu saio com Valguina, Rafael e com o velho Júlio E na 4x4 a gente zoa O uísque Red Bull, pois quanta bicha boa Quando eu vejo que o bagulho tá saindo Vai rolar o lado velho E na 4x4 a gente zoa O uísque Red Bull, pois quanta bicha boa E quando eu vejo que o bagulho Vai rolar o lado velho Os teclados Da Vírus da Paixão Sucesso na Galeria Metaleira Chão Essa Vírus da Paixão A Bambina Grace Tira rezo da Expo Grato Sua menina só reclama e tira sua paz É que ela é chata demais Procura uma profissional Eu mando que ela sabe o que faz E coisa louca Ela fica aqui Cai em cima de mim De mim Mas é que antes, durante e depois Vai até o fim Sentada no meu colo A gente zoa O uísque Red Bull, pois quanta bicha boa Olha que vige o bagulho E vai rolar o lado velho E os teclados do gostosão de Juazeiro Deixa pra mim, deixa pra mim Fora meus metal E o gritinho das meninas apaixonadas E sabe esses dias que tu acorda de ressaca É, o uísque falso doidão Sua roupa tá cheia de lama e as carturras tá na cama Olha o dia que a orgia tomou conta de mim De mim Olha que eu saio com o Pepe, com o Carliu e com o velho Juninho O uísque Red Bull, pois quanta bicha boa E quando eu vejo que o bagulho tá sério Vai rolar o adultério Vai acertada no meu colo A gente zoa O uísque Red Bull, pois quanta bicha boa Olha que vige o bagulho na sério E vai rolar o adultério E os teclados Isso é ao vivo O promoções e eventos, produções Espocrato 2007 Bora se apaixonar Hoje me bateu a saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Desculpe, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Ainda não demora Que o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louca pra te amar Me incendeia logo essa paixão E se mora dançar Quero fazer amor contigo Na varanda, na estrada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Eu juro meu amor que dessa noite você não me escapa Sou uma fera entomada E vou devorar você Ê-eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, essa paixão virou chiquete Vim pra você O meu coração virou chiquete Hoje me bateu na sala mais louca de você Não resolvi ficar Sei que já sou malva e fora A gente me domina o coração apaixonado assim Desculpa, mas eu vou assim Por isso eu te liguei agora Anda, veste a roupa, pego o bonde e vamos sair Eu não aberto mais ficar aqui Vou banhada nessa solidão Anda, não demora que o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louca pra te amar Entendeia logo essa paixão Quero fazer amor contigo na varanda, na escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Juro meu amor que dessa noite você não me escapa Sou uma fera entomada E vou devorar você É, 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 é Segura a peste da cachorra Viram da paixão, é show Simbora, dança A essa paixão virou um chiclete Que grudou em você O meu coração virou um fieste Que só pensa em você A essa paixão virou um chiclete Que grudou em você O meu coração virou um fieste Que só pensa em você Hoje me bateu uma saudade louca de você Simbora, dança Simbora, dança E aí, gente? Beleza? Olha, primeiramente, boa noite a todos vocês, tá bom? Quero dizer que é um prazer imenso Tá aqui fazendo essa festa maravilhosa, tá bom? Luan Promoções e Eventos Produções Realizando a Expocrata 2007 Juntinhos, Jelen, juntinhos Alô, Duduzinho Fala, cara Vamos deixar aqui o nosso site Pra galera que não conhece ainda Isso, a galera quer saber um pouco mais Sobre essa banda maravilhosa Acesse o nosso site www.bandavirusdapaixão.com.br Tá lá Valeu E o telefone para contato O telefone para contato Operador 8899655024 Esse é o telefone do sucesso ABC Pro Duarte Isso é bom demais Vamos trazer mais música pra galera dançar Bora Eu te esqueci, mas eu não quero Sonho com teu amor Vivo triste, mas te espero Pra te dizer Estou sozinha Se estiver só Se estiver se vai Aqui ficarei Me sinto só Vivo só Te espera Se estiver se vai Aceitei Se eu moro aqui Pra me aquecer Quero dizer Que te amo demais Tira o teu calor Faz de nascer De uma longa espera Pra ter O seu corpo Vivo junto a mim Vivo viver cada momento Pra amar E te fazer feliz Todas são as noites Pra sofrer Diz que não vai Vai ficar aqui Vem ver O amor Está aí No meu peito Só pra ti Estou feliz Só porque você Chegou Agora só acabou Já quero ouvir vocês O seu amor pra mim Quero dizer Obrigada Tira o teu calor E faz de nascer De uma longa espera Pra ter O seu corpo Junto a mim São tantas horas Que passam Na minha vida Viver Vindo de sonhos Não consigo mais Parar De pensão Que faz voltar Para a minha vida Seu amor É triste Pra me aquecer Quero dizer Que te amo Te amo demais Tira o teu calor Tira o teu calor Me faz de nascer De uma longa espera Pra ter Seu corpo Junto a mim Do seu corpo Junto a mim Só pra vocês De uma longa espera De uma longa espera De uma longa espera Do seu corpo Junto a mim Só pra vocês Do seu corpo Amém Amém Eu vou para o meu carro Da frente Do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita mirita Todo puteiro Me conhece Eu sou o cara Que alugou o caminhão Pra encher De rapariga Vírus da paixão Sem mentira Sem enrolação E sem prejudicar A concorrência Bora meu papel Eu sou o meu papel Eu sou o meu papel Olha a pancada Se for a puxando O meu metal Ou puxando o metal É que sou Estocrato 2007 E na frente do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita mirita Todo puteiro Me conhece Eu sou o cara Que alugou o caminhão Pra encher De rapariga Eu vou parar Meu carro Na frente do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita mirita Todo puteiro Me conhece Eu sou o cara Que alugou o caminhão Pra encher De rapariga Eu peguei fama De raparigueiro E a ex-mulher Diz que eu sou fuleiro Mas vou fazer Justa fama Olha que eu sou Muito doido Eu já nasci assim Se ela quiser Volta pra mim Vai ter que encontrar Em outra cama Olha que eu vou parar Meu carro Na frente do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita mirita Todo puteiro Me conhece Eu sou o cara Que alugou o caminhão Pra encher Puxa meu metal Puxa meu metal Eu vou parar meu carro Eu vou parar meu carro Na frente do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita mirita Todo puteiro Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Eu sou o cara que alugou o caminhão Eu vou parar meu carro Na frente do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Eu sou o cara que alugou o caminhão É votação, é venha, seu paixão Bora sim Bora tudo Eu sou o cara que alugou Eu sou o cara que alugou ou não B bawecão Não sabia Na hora do 추steiro Dois do caminhão É um pouco sério Fica até no fim Mas eu tô no fim L��� pueda Puxa Hoox Me diz Sra. É um tal de agarra, agarra, agarradinho dela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarra de mim Louca de amor, é quebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarra de um dela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarra de mim Louca de amor, é quebra toda só pra mim Fim de semana, um dia de cerveja Mora no sertanejo, tem que ficar bonito Sem alcança, você que é bonita De andar de carro, limpo, limpo, danço Só apertado, até fume, cheiro Pra que me dança, a moça que é bonita É bonito, agarrado na morena É tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho dela, doido, doido, doido Já bom por ela, agarra, agarra, agarra De mim, louca de amor, requer Doutora, só galinha É tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho dela, doido, doido Já bom por ela, agarra, agarra, agarra De mim, louca de amor, requer Doutora, só galinha Mora no valida É tal de agarra, agarra, agarra É tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho dela, doido, doido, doido Já bom por ela, agarra, agarra, agarra De mim, louca de amor, requer Doutora, só galinha É tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho dela, doido, doido Doido de amor por ela, agarra, agarra, agarra de mim Louca de amor, é quebra toda só pra mim Seu índice da paixão, viu? Sou, depois da meia-noite, eu não despeço nada Seu índice da paixão e a merda, né? Olha que eu tô virando bicho na madrugada Eu tô na espocrata, eu tô tomando uma gelada Depois da meia-noite, eu pego tudo que tiver E se tratando de mulher, topo qualquer parada Eu ando no meu carro, bota o som, é pra adorar E quem quiser pode falar Chegou o rei da mulherada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, o cachorro da madrugada Olha que eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, o cachorro da madrugada Puxa meu metal! Abração! Nosso empresário Jota Rodrigues Lua, promoções e eventos promoções Olha que eu tô virando, tô virando, tô virando, tô virando Depois da meia-noite eu vi um bicho Era de uma cerveja errada Olha que eu tô virando um bicho Na madrugada eu tô na espocrata, tô tomando uma gelada Depois da meia-noite eu pego tudo que tiver E se tratando de mulher, toco qualquer parada Eu ando no meu carro, eu boto o som, é pra adorar E quem quiser pode falar Chegou! Olha que eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, o cachorro na madrugada Olha que eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, o cachorrão chegou! Vou botar meu caminhão de raparinho, vou levar tudo pra Juazeiro do Norte Olha que eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, um cachorrão da madrugada Olha que eu não despeço, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Vamos tirar o pezinho do chão, mas por grato 2007 Filhos da paixão e da paixão Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Vírus da paixão Quero, menino Você encontrou interessa Em minha cabeça Sempre que encontrou interessa Recorto o louco que passou Que é essa coisa mais nova Que a natureza mostrou Todos já querem provar Suda amor Suda amor Isso que me faz delirar Essa mulher tá rompera É a sua forma de mirar Baila a sua cantante A sua voz é muito sexual Forma de fechicera É a sua forma de mirar É a sua mulher quando me interessa 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 É a sua mulher quando me interessa Vai, Galilita! Vai, vai, lá! Essa é a minha filha, Fânio Caminho Júlio, Pedro Lula Eu me lembro sempre onde é que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Sem querer te encontrar Só penso em você E querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, me coloca pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos, falando coisas de amor Sendo que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem E deixo você ir E usar paixão assim E o seu coração Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, me coloca pra dormir Só pra ter você ir Só pra ter você nos meus sonhos, falando coisas de amor Sendo que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem E deixo você ir 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 E as gatinhas? Mas eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô a ver É tchan, 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 tchan É tchan, 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 quero ouvir seu fungadinho E se você disser que sim, aí vem meu gordinho É tome, 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 tome É tome, 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 deixo você bem molinha É tchan, 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 Que eu tô afim Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Amor, seu sapatinho Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem molinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Amor, seu sapatinho Prepara! É vírus a paixão, hein! É lotação, expocrato, 27 Gravando tudo ao vivo, aí! Lua, promoções e eventos, produções Mas se eu te pego do meu jeito Cheio que eu tô afim É tchan Tchan, 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 tchan É tchan, tchan, tchan Deixo você bem molinho Você me segue sim Ah, meu gostosinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome É tchan, 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 tchan Quero ouvir seu fungadinho É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan É tchan, tchan, tchan Deixo você bem molinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome É tome, tome, tome Quero ouvir seu fungadinho Tô desejando você Também, tchan, 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 tchan Tome, 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 tome amor, seu sapatinho Agradecer ao nosso Alisson, esse sonzão porrada, é moral Manda um abraço, esse é também meu grande amigo Meu patrocinador oficial, pastel.com, alô, Alisson E a partir de agora tem Tayron e Xigane pra galera Valeu, gente, obrigado, obrigado, tchau Tchau Obrigado, Alô, Alisson, esse é bem as duas produções Estou realizando tudo Tchau Valeu Vírus